Digo foda-se as leis e todas as regras Eu não me agrego a nenhuma delas Me chamam de imaginar só pra fumar minha erva Por que isso tanto nos interessa já está provado Cientificamente o verdadeiro poder E ela age sobremesa e quer nos limitar De ir mais além é muito fácil o que diga Sem se informar, sem fome antes de falar Legalize-se já, legalize-se já Que uma erva natural não pode te ver no de cá Legalize-se já, legalize-se já Que uma erva natural não pode te ver no de cá Legalize-se já, legalize-se já Que uma erva natural não pode te ver no de cá Legalize-se já, legalize-se já Que uma erva natural não pode te ver no de cá Ovo mata bancado pelo código penal Onde quem fuma maconha é que é o marginal Por que não legalizar? Estão ganhando dinheiro e vendo o povo se matar Tendo que viver escondido no sublimpudo Tratado como piloto, safado, vagabundo Vou fumar uma erva fumada em todo mundo É, mas que seguro proibir com absurdo Ai, provoca um dia que te mate em um segundo A polícia de um lado e o usuário de outro Eles vivem numa porra e o povo no esgoto E se diga não mais droga, mas sabe o que está dizendo Os pouca campanha na TV E por tempo te fudendo, esse é o planeta Alentando pro chegado, só você toma cuidado Com os bofadados Não falo pro palma, eu procuro me famar É por isso que eu digo legalize-se já Legalize-se já, legalize-se já Que uma erva natural não pode te ver no de cá Legalize-se já, legalize-se já Que uma erva natural não pode te ver no de cá Legalize-se já, legalize-se já Legalize-se já, legalize-se já Legalize-se já, legalize-se já Legalize-se já, legalize-se já Quando se legalize já, legalize já Quando se legalize já, legalize já